Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageaéreas.com.br e hoje é dia 16 de outubro de 2020 e eu venho aqui te trazer a melhor promoção de passagem aérea diretamente pra você, pessoal. Hoje a gente tem promoções da Gol, da Latam e da Azul com um preço muito bom e eu vou te ensinar aqui a como pegar um desconto de 50% pra você comprar sua passagem aérea muito mais barata. Então fica comigo no vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassageaéreas.com.br ainda se inscreve agora, pessoal, porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente as melhores promoções de passagem aéreas diretamente pra você. Hoje a promoção é muito genérica, tá? Então ela vai valer pra todas as companhias aéreas e a primeira coisa que você deve fazer é entrar no site descontopassageaéreas.com.br, pessoal. Que é aqui que a gente sempre vai verificar todas essas promoções tim-tim por tim-tim. Todo dia eu coloco aqui somente as melhores promoções. Eu pego tudo da internet que é o mais barato e coloco diretamente nesse site. É por isso que você tem que acessar todos os dias o descontopassageaéreas.com.br pra não perder nenhum tipo de promoção, tá bom? Muito fácil encontrar a promoção, eu já cliquei nela, tá? E aqui a gente tem um mega feirão de passagens aéreas. São diversas passagens, pessoal. Eu coloquei aqui na descrição um link onde você vai entrar nesse link. E aqui eu já coloquei todos os exemplos, né? De todas as passagens que estão com desconto, no caso, nessa sexta-feira. É muito fácil, muito tranquilo de localizar a promoção, tá? Não tem erro, pessoal. É só, de fato, procurar a promoção que você... O destino e a origem, né? Pra verificar o preço, tá bom? E eu sempre deixo um link. Esse link tá direcionando para o Viajanete, tá? Mas não se engane. Eu sempre coloco o link da Viajanete, mas eu gostaria que vocês comprassem em outro local sem ser o Viajanete, porque eu sempre recomendo aqui no canal que você não compre em intermediadores de serviço. Compre diretamente na companhia aérea. Então aqui o site da Viajanete mesmo é só pra você escolher a passagem aérea, pra ficar mais fácil, né? De você localizar em todas as companhias. Aí você vai pegar a data e o horário e vai jogar no site da companhia aérea que você quer viajar, tá bom? De fato, aqui o Viajanete, né? Nesse link que eu passei pra vocês, ele já pega a compilação de todas as passagens que estão com até 50% de desconto, tá? Se você analisar aqui, ó. Passagens aéreas com até 50% de economia. Então é só um buscador mesmo. Você vai escolher a sua passagem e depois vai jogar diretamente no site da Gol ou da Latam, tá bom? Por exemplo, essa passagem que a gente achou no site da Gol. Entra no site da Gol, voegol.com.br e faça a compra por lá, tá bom? Pessoal, são muitos destinos, então, de fato, você tem que verificar aí com calma pra achar o seu destino, tá? Se você não achou o seu destino nessa sexta-feira, espera até eu chegar até o domingo, tá? Geralmente domingo a gente tá tendo excelentes promoções, até mais baratas do que os outros dias, tá? Então, se você não achou hoje, com certeza domingo vai ser o melhor dia pra você comprar. Não deixe de comentar aqui abaixo se você achou com preço bom ou não, tá? Não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Ajuda muito e você não pode perder nenhum tipo de promoção de passagem aérea relâmpago. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Thiago. A gente se vê amanhã, tá bom? Com mais promoções de passagens aéreas. Forte abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.